Vai ser lost fatal pro sistema aqui Se as rimas já dispara, sente o baque Mas sai quente, dando corte no conhaque Vocês fogem, mete o pé em nosso arranque Azul que na vida deles é nosso dever Nossa cota cobraremos, sempre vai dever De surpresa chegaremos e não vai nem ver Com nós tudo é resumido, não fica a ver Nós é um pesadelo, tira o sono deles No estilo Fred e Kruger, assombrando eles Com um cara de assustados, esse é um meme É só, chega firme que eles tremem Logo o sangue ferve, exclui os que não serve Eles não se atrevem, escutando treves Daquele bando de pilantra a gente se refere Tentam nos atingir, mas eles que se ferem Vai ser lost fatal pro sistema aqui Se as rimas já dispara, sente o baque Vai ser quente, dando corte no conhaque Vocês fogem, mete o pé em nosso arranque Vai ser lost fatal pro sistema aqui Se as rimas já dispara, sente o baque Vai ser quente, dando corte no conhaque Vocês fogem, mete o pé em nosso arranque Sigo firme na resistência com a mente engatilhada Terrorista verbal, só tem o pino da granada E a pedra no sapato, ó nós aqui de novo Cês fecham com pressão, nós fecham com a voz do povo Pesadelo do sistema, é nós mesmo, pode pá Irmandade reunida, é rajada de HK Brasil, país do caos, governo no retrocesso Troca a frase da bandeira por desordem e regresso Corrupção em massa, só se fala que não faça A miliano, a constituição é uma farsa Tudo manipulado, na mão batifaria E a rapa no veneno, sem trampo, sem moradia Os plano tá na mesa, aqui nós não tá moscando E quanto tiver fôlego, nós tá aterrorizando Programado pra guerrear, esse é o nosso instinto A LX, pé vermelho, 045 Pesadelo do sistema, visto como joia rara Tipo aquele mano que fala a verdade na sua cara E não se iguala ao século digital Por status, fama e glória, sedução sexual A minha cota não é se vender por isso aí A cara é estudar, progredir, evoluir, introduzir A verdade na sua mente e mostrar Realidade da minha gente, o crente, o descrente A luta continua dentro das escolas e não nas viaturas Deus nos ajuda, pra que cedo madruga Indo pras facu e não pra sepultura Terror do sistema é o rap nacional Relatando a desigualdade de um país sem igual Onde o favelado é considerado marginal Mas roupa de terno em Brasília pra vocês é normal Respeito, humildade aqui tem A junção é venenosa, vai abrir sua mente, meu bem Se for pra fala de derrota, eu tenho uma pá Quero ver quem me ensina a não mais errar Vivendo desgovernada, uma mulher na estrada Aceitando as migalhas, me vi empurralada As cartas foram jogadas, nas encruzilhadas Passei por cada parada e quase morro por nada Piquitina de sem medo de ir Tô aqui, gabi rua, metendo pé na porta É rap nacional, sem ideia torta Satisfação pela soma, função RHK Bota essa pra tocar Queria escrever mais uma história linda, sabe? Mas onde olho, só vejo sinais de maldade Quem fecha os olhos e enxerga a solidão da tranca Chega arrepia, quantos foram sem ter esperança E nas quebrada não tá fácil, o sangue tá jorrando Mana atirando, mãe chorando e os cana tramando Onde o sistema ilude e te corrompe pá Usar seus sonhos e desejos pra manipular Como seguir tranquilo vendo essa situação Num quarto escuro, usei minha reflexão Eu fiz do som discriminado a resistência viva A minha estrada eu asfaltei com a poesia Aqui estou novamente de cabeça erguida Virei o problema, o pesadelo que eles não queriam Gostei do tema, aterrorizando o sistema Pra mim é sem problema, bater de frente é meu dilema Meu lema, só pulso forte, não sou de fraquejar Não sou de mimimi, muito menos Blá, 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 que é guerreira na trilha Avião que decola na pista O sistema ilusão é terrorista, não é à toa Que meu vulgo é zica Para até louco, mas sou mais louca que o barato Cidadão pacato, se liberte de ser escravo Não falo o que acha, só falo que tenho certeza Toalha suja, não se põe na mesa Se liga, não perca a cabeça Brasil nunca melhora, nós vive isso Faz macota, nós canta rap Você não acorda ainda, quer esperar a vitória? Você sempre vai colher o que você plantar Pode acreditar no seu palavra, jogadas no ar Vários tem pra desacreditar, pra vir querer testar Seja inteligente, a mente foi feita pra pensar Mais que se foque, maloqueirão na rua Eu sou sócio, só pra grandes negócios Rolex é o relógio Tum, tum, bate o coração Sistema é cruel, gosto amargo do fel Pinga com mel em San Miguel, bateu bleu, bleu Nós faz como é que está, a vida não tá fácil pra ninguém Tô no rolê, sistema cabreiragem é o que tem Eu olho para o céu, enxergo além Nossa quebrada tá mil graus, eu sei muito bem Rap contra o sistema, relata os problema Sistema é sempre os problemão Anda de viatura, conheço o camburão Rato velho na rima, nós vem como bandido Eu disse pra vocês, que foque os inimigos Quem tá comigo, quem tá invejando Eu corro pelo certo, meu sonho vou planejando Não viajando Vai veio pra mostrar que não tá de brincadeira Que a cada linha escrita, nós representa E se tenta atrasar, se quiser hoje nos parar Que nem um trator, nós vamos desmagar Nós é contra o sistema, contra a opressão Nós é contra o governo que esquece do povão Nós é peco, é viela, nós faz parte dela Aqui é os guerreiros que não cugila e não gela E não desacredita que as rimas incentiva É vários manos bilhando na correria E se nunca viu, então venha ver É o rap nacional fazendo o sistema tremer Fazendo o sistema tremer O Dracão acordou contra o Dr. Tor Meu lema é periferia Menos burguesia, Kalexuan Navegando na batida sinistra Rua, mais rap, menos policia Não concordo com você, que tem a fata Insurbia a merenda das crianças mais necessitadas Cadê o ministério público sumiu? Camada, camada de curvas de rio Eu luto pela causa dos oprimidos Eu vim do barro, bielas de barracos Contar onde o mal feito nada Contar onde o mal feito nada Kalexuan, aterrorizando o sistema Kalexuan, aterrorizando o sistema Kalexuan, aterrorizando o sistema Kalexuan, aterrorizando o sistema Kalexuan, aterrorizando o sistema